Você é fã das novelas mexicanas? Fã dos atores que atuam nelas? Então não pode de jeito nenhum perder esse vídeo, pois aqui vamos ir além de seus personagens e falar de algo que acontece fora das telinhas. Você sabia que muitos desses atores que atuam em novelas mexicanas não se dão bem na vida real? Pois então, vamos conferir agora as maiores tretas que já rolaram entre os atores e atrizes de novelas mexicanas. Mas antes disso, já deixa um like no vídeo e também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Thalia e Laura Sapata Todos sabem que essas duas atrizes na vida real são meia-irmãs por parte de mãe. Porém, apesar das duas já terem até feito novelas juntas, a relação com o tempo foi se desgastando até chegar o ponto delas não se falarem mais, algo que foi revelado pela própria Laura durante uma entrevista. E a questão financeira seria o principal motivo para tudo isso. Chantal Anderi e Gabriela Spanik Muitos devem se lembrar de Chantal e Gabi interpretando rivais no grande sucesso A Urzupadora de 98, não é? Pois bem, essa rivalidade ia além das personagens, já que as gêmeas seriam primeiramente interpretadas por Chantal por indicação de Thalia, algo que não aconteceu. Em um dia de gravação, enquanto gravava uma cena de tapa, Gabriela chegou a bater de verdade em Chantal a pedido dela mesma, segundo Gabi. Gabriela Spanik e Edith Gonzalez Gabi e Edith chegaram a disputar o mesmo papel, o de protagonista de Donha Bárbara, em 2009, uma novela produzida para Telemundo. Edith Gonzalez acabou ficando com a personagem protagonista, algo que revoltou Gabriela, pois segundo a atriz, esse projeto era seu e a Telemundo a roubou, já que foi ela, Gabriela, que tirou o dinheiro de seu bolso para comprar os textos da novela e gravar o episódio piloto. Gabriela Spanik e Lucero A rivalidade dessas duas atrizes ocorreu durante as gravações da novela A Dona, em 2010, onde elas interpretavam rivais. Gabriela já afirmou que passou momentos muito difíceis ao lado de Lucero durante essa novela e que Lucero já obrigou a gravar descalça, só para que ela não ficasse mais alta e que ficava latindo enquanto ela tentava se concentrar. Gabriela Spanik e Carmen Salinas Gabriela Spanik e Carmen Salinas Gabriela Spanik e Carmen Salinas deixasse a prisão, mesmo após ter sido acusada do envenenamento que quase causou a morte da atriz. Além disso, Carmen até afirmava na época não acreditar na versão de Gabriela Spanik. Letícia Calderon e Yadilia Carilho Yadira se casou em 2012 com o advogado Juan Colhado mas antes ele já havia sido casado com a atriz Letícia Calderon, com quem teve duas filhas. E justamente essa questão familiar é a causa frequente de troca de declarações entre as atrizes publicamente e a relação dos filhos com o pai é o assunto que sempre está em pauta. E aí, você que é fã dessas atrizes de grandes sucessos, consegue tomar partido em alguma treta? De quem você fica do lado? Me conte abaixo nos comentários e compartilhe com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Tchau pessoal e até a próxima!